Olá, espero que você esteja bem. Eu sou a Ana Carolina e hoje estamos no dia 2 de agosto. O título da meditação é O Tempo. O verso diz assim, O homem, nascido de mulher, vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. Jó 14, 1 e 2. Em 2015, a atriz Julie Andrews foi homenageada pelos 50 anos do lançamento do filme A Noviça Rebelde. Ao final de seu pequeno discurso, ela afirmou, É estranho perceber que 50 anos se passaram desde que o filme foi lançado. Eu pisquei e de repente estou aqui. Assim é a vida. 50 anos se vão no piscar de olhos. Você consegue ter noção de como o tempo voa? De fato, é mais fácil perceber a velocidade do tempo quando já passamos por ele. No início da vida, a impressão é de que vai levar muito tempo para alcançar a idade de nossos avós. Quando menos se imagina, isso ocorre. Dessa maneira, a Bíblia nos aconselha a aproveitar a vida com sabedoria. Na epístola de Tiago, há uma pergunta simples e importante. Que é a sua vida? Tiago 4, 14. O próprio autor responde. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Biblicamente, a vida é definida em termos de tempo como um vapor, ou seja, algo fugaz. Moisés escreveu. Pois a vida passa depressa e nós voamos. Salmo 90, 10. Nessa existência efêmera é que tudo acontece. Escolhemos caminhos, realizamos sonhos e decidimos onde vamos passar a eternidade. Por isso, o salmista completa ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Um coração sábio, esse é o segredo para transformar a vida em algo especial e produtivo. Se devemos nos lembrar de nosso Criador na juventude, hoje é o momento de tomar essa importante decisão. Independentemente do número de anos que você viverá, a vida passará rapidamente. Portanto, se você deseja viver de modo pleno e significativo, deve priorizar agora o essencial. Deixar Deus ocupar o primeiro lugar em sua vida. Lembre-se, a vida passa depressa e em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Hoje, aproveite o tempo ao lado de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também sejam abençoadas. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho